Cerca de 100 atores, figurantes e militares deram corpo à recriação histórica da chegada da GNR à Guarda. 100 anos depois, o momento foi comemorado com uma recriação teatral que durou cerca de meia hora. Foi necessário muito trabalho, é verdade, para prepararmos este espetáculo. É indesmentível o apoio que tivemos da Câmara Municipal da Guarda na pessoa do Dr. Américo Rodrigues como encenador e como grande impulsionador deste evento e sem o qual não seria possível termos organizado isto desta forma tão fiel às origens da Guarda aqui na Cidade da Guarda. Acho que foi uma ideia muito feliz. Preservar o nosso património histórico, a nossa cultura histórica. Como eu disse, nenhuma cidade tem futuro se no presente não honrar a sua história. Há aqui uma coincidência muito interessante que é a questão meteorológica. Há 100 anos também estava frio e chuva na Guarda e a força da GNR foi recebida também sob uma forte intempéria. O evento, apreciado por algumas centenas de pessoas, tem nota positiva. Gostei, é muito importante salientarmos estes acontecimentos e retornar a nossa cidade e os dias que são importantes. É uma paira militar e tenho muito orgulho e gosto pela GNR. 100 anos depois da chegada à Guarda, a GNR tem 670 elementos que garantem a segurança nos 14 conselhos do distrito.